Música Galera, nas últimas semanas vem tendo um rumor aí que tá ganhando muita força Que a Ubisoft teria desistido de vez da franquia Watch Dogs Isso depois do insucesso do último jogo, Watch Dogs Legion Quem confirmou isso foi o Insider Jonathan Ele é um Insider aí bem popular entre a galera, eu realmente não conhecia ele E ele postou isso daí uns dias atrás no Twitter falando que a franquia está morta e enterrada Que foi culpa do Legion que destruiu aí os projetos da licença E que um Battle Royale também foi cancelado e ele tinha uma ideia bastante original Que a Ubisoft não anda bem das coxas há um tempinho, a gente sabe Só que eu não tô aqui pra ficar xingando e apontando aqui os defeitos e erros da Ubisoft Eu só tô aqui pra apontar o que ela fez com essa franquia e os erros dela A gente sabe que desde o início ela errou bastante com Watch Dogs Fazendo um marketing absurdo, mas mentindo sobre várias coisas lá no primeiro jogo Fora o fato do downgrade do primeiro jogo que o pessoal comenta até hoje Dizem que foi ali que começou o declínio da empresa Mas isso é assunto pra um outro vídeo Eu não sei vocês, mas eu joguei os três jogos da franquia Watch Dogs E no fim das contas o jogo mais polêmico deles foi justamente o que eu mais gostei O primeiro Watch Dogs Não que eu ache o Watch Dogs 2 ruim Mas eu vou explicar já já o porquê que eu acho o primeiro superior a ele E o Legion, bom, o Legion é complicado galera Ele é um jogo que eu achei bem fraquinho, bem ruim E eu vou começar falando por ele Por que que eu considero o Legion o pior jogo dos três que tem O Watch Dogs Legion, eu achei que ele teve muitas poucas mudanças comparado ao Watch Dogs 2 Claro que ele não teve downgrade gráfico nem nada do tipo Mas jogando ele eu senti que ele teve muita pouca diferença pro segundo jogo Eu não achei tão interessante o mundo aberto dele comparado a São Francisco lá do Watch Dogs 2 E o que mais me incomodou no Legion Não foi a proposta dele de a gente ter que recrutar os hackers pra combater o sistema nem nada disso Foi o fato dele não ter um protagonista fixo E praticamente todos eles ali serem personagens genéricos Tá, a história do jogo ela ainda é melhor que a do Watch Dogs 2 Não que ela seja incrível também Mas comparado a história do 2, que é uma história ali de adolescente, piadinha, não é uma história tão legal assim O Legion ainda conseguiu abordar alguns assuntos melhor Como por exemplo, tem uma parte do jogo lá que eles mostram sobre tráfico humano E que eles tem que expor isso pra mídia ver E olha que coisa, mesmo ele não tendo um protagonista fixo Já que a gente vai recrutando os personagens e a gente joga com quem a gente achar melhor ali Ele ainda assim conseguiu entregar uma história um pouco melhor que a do segundo jogo Que é bem esquecível A do Legion também considera esquecível, mas melhor que a do 2 Então mesmo ele tendo esse ponto positivo Ainda assim não foi o suficiente pra mim achar ele melhor que o primeiro ou que o segundo jogo Eu não cheguei a testar o modo online do jogo Porque quando o jogo saiu não tava liberado lá o modo online Então eu não sei opinar como é que é Se ele é melhor que o online do 2 Vou deixar em si aberto aqui, tá bom? E eu vi que ele teve uma DLC lá que envolve o Enden Pierce O Ranch do Watch Dogs 2 E que o Enden nesse jogo ele tá mais velho E muita gente que jogou essa DLC Diz que a DLC é melhor que a história do jogo base E isso é insano Eu tenho um amigo próximo a mim que confirmou isso Que a história da DLC é melhor que a do jogo base Agora eu pergunto pra vocês Por que a história da DLC não foi levada pro jogo principal E expandida pra ser a história principal do jogo Fora que eu não entendi o fato deles irem tão pro futuro assim Deixando o Enden Pierce mais velho Sendo que é mostrado pra gente ali Que ele passou por várias situações diferentes E vários lugares antes de parar ali E eu acredito que depois do segundo jogo Os jogos da franquia seguinte Eram pra ser o Enden Pierce e ele passando por esses lugares E claro, eles trazendo umas narrativas melhores também Mas infelizmente não foi o que aconteceu Então por isso que eu coloco aqui o Watch Dogs Legion Como o pior Watch Dogs da franquia O segundo melhor jogo da franquia que eu considero, pessoal É o Watch Dogs 2 Que virou o favorito de muita gente Tá, Otávio, mas por que você considera ele o segundo melhor jogo E não o melhor que o primeiro Watch Dogs? Assim, galera, o Watch Dogs 2 Ele não teve aquele marketing lá que enganou o pessoal com questão de Downgrade Assim como o Legion, ele entregou o gráfico que ele mostrou nos trailers Ele teve melhorias no gameplay comparado ao primeiro jogo Até mesmo de dirigir os carros, física de modo geral As opções de hackeamento O jogo realmente é muito divertido nessa questão aí de gameplay Muito mesmo Até o parkour também foi melhorado O modo online dele também foi aprimorado Comparado ao do primeiro jogo, o online do 2 é muito melhor Só que o 2, ele peca, como eu falei agora há pouco ali durante o Legion Na história dele Pois a história do 2, ela é completamente esquecível Não dá pra se levar a sério boa parte dos acontecimentos O Marcos, apesar de ser um protagonista ali bem carismático Não consegue carregar o jogo E aquela historinha de adolescentes contra os hackers Tem seus momentos, mas são muito poucos Pouquíssimos mesmo E um personagem que foi levado pro Watch Dogs 2 Que era muito foda no primeiro jogo É o T-Bone Aquele cara lá que o Endem Pierce vai atrás no primeiro jogo E pede uma ajuda pra ele Vocês sabem, o T-Bone é aquele cara todo fechado no primeiro jogo Todo sério Não confiava em ninguém Custou pra ele confiar no Endem Pierce no primeiro jogo E ele é um personagem bem interessante lá do primeiro Watch Dogs Só que aqui no Watch Dogs 2 Ele virou um tiozão E mudaram completamente a personalidade dele Pô, eu até entendo que eles quiseram deixar o personagem mais relaxado Que ele foi pra São Francisco Saiu de Chicago, lá onde as coisas estavam feias pro lado dele Só que eu não acho que precisava fazer toda essa mudança de personalidade nele Isso acabou não caindo legal pra galera que gostou do personagem no primeiro jogo Inclusive eu Então apesar do Watch Dogs 2 Ele trazer um gameplay melhor de modo geral Ser mais honesto com os seus gráficos Melhorar o modo online Melhorar as opções de hackeamento E trazer um mundo aberto mais vivo e muito divertido Que provavelmente é o melhor mundo aberto dos três jogos da franquia Eu coloco ele ainda abaixo do primeiro jogo que eu vou falar agora Porque o Watch Dogs 2 Ele também foi pra um lado ali muito de piadinha Ele tirou todo aquele tom sério que eu amava no primeiro Watch Dogs Eu não vou falar que nossa eu amo a franquia Mas eu realmente curto bastante a vibe do primeiro jogo O primeiro jogo galera Agora falando dele Eu acho ele o melhor Justamente por isso Por ele ter uma história mais madura Ele ter uma vibe ali mais sombria Me lembra muito até o GTA 4 Por ser uma história de vingança também O Endem Pierce é um personagem B10 Eu acredito que ele sim poderia ter sido mais explorado no primeiro jogo E em jogos seguintes Se ele fosse o protagonista E apesar do jogo ter aqueles problemas lá De ter mostrado uma coisa na gameplay lá no trailer E não ser aquilo no final A física dele ser meio esquisita A dirigibilidade dos carros ser meio estranha Ainda assim eu considero ele o melhor Watch Dogs Justamente por isso Por essa vibe Pela história Até mesmo os vilões ali Eu acho que são mais interessantes Do que os vilões lá do 2 e do Watch Dogs Legion Então vocês veem que diferença faz Tanto no 1 quanto no 2 Ter um protagonista ali dá muito mais peso pra história Algo que não ocorre no Legion O que estraga lá no Watch Dogs 2 É aquela vibe meio zoeira Só piadinha que eu falei pra vocês E o primeiro jogo consegue entregar uma história ali Dosada na medida certa Uma história mais madura como eu falei Uma atmosfera bem mais pesada Um protagonista disposto a fazer tudo Que tiver seu alcance pra atingir seu objetivo Então assim galera No geral foi erros da própria Ubisoft Que acabou matando essa franquia Mudar completamente a vibe de um jogo pro outro Fazer um time skip insano Sem necessidade do 2 pro Legion Sendo que o Watch Dogs Legion Poderia ser com o Eden Pierce E não tão velho Poderiam ignorar o próprio Legion E ir direto pro Watch Dogs 3 Justamente com o Eden Pierce Lá na época do primeiro jogo Não foi uma ideia boa Chamar treta com o GTA V Entre vários outros fatores Eu fico meio triste galera Porque eu conseguia ver um potencial Na franquia de Watch Dogs Ainda mais depois do sucesso assim Do segundo jogo Tipo assim O 2 não foi lá o nosso Um sucesso enorme A lá GTA da vida Mas ele conseguiu meio que Dar uma reacendida na galera A Ubisoft mostrou ali no 2 Que tinha capacidade Pra melhorar o mundo aberto dela Melhorar as opções de gameplay De hackeamento Então assim Tava bem encaminhado Pra conseguir dar a volta por cima Total com o terceiro jogo Mas aí eles foram Pra um lado Completamente diferente No Legion E deu no que deu E depois do fracasso do Legion Galera Infelizmente já era esperado Então a minha ordem aqui Como já ficou bem claro Pra vocês Mas é só pra concluir o vídeo É o seguinte É o Watch Dogs 1 Como o melhor O segundo melhor O Watch Dogs 2 E o último O Legion 1 por ter a melhor vibe Melhor história E melhor protagonista também O 2 por ter melhor gameplay E melhor mundo aberto E o último Eu deixei como inferior Justamente por não ter um protagonista Ter poucas mudanças ali De modo geral Apesar do jogo fazer algumas coisas melhor que o 2 Como explosões de carro De modo geral Ainda assim não vingou Infelizmente Mesmo a DLC sendo boa Igual a galera aí comentou Ainda assim não foi suficiente Pra carregar o jogo É uma pena Tanto é que eu nem me animei Pra platinar o Watch Dogs Legion Pra vocês terem uma noção O 2 eu platinei Tanto no Xbox Quanto no Playstation 4 Mas o Legion Eu não consegui me animar pra fazer Eu espero que isso tudo Sirva de lição Pra Ubisoft pensar mais no futuro De suas franquias E tomar mais cuidado Mesmo que atualmente Eu ache isso pouco improvável Já que eles vêm tomando algumas decisões erradas E com o Watch Dogs Eles erraram bastante Infelizmente E acredito que isso serve de alerta também Pra outras empresas Tomarem mais cuidado Com suas franquias A Capcom mesmo Quase enterrou o Resident Evil Lá no Resident Evil 6 Em 2012 E desde o Resident Evil 7 Ela vem se redimindo com isso E tomando mais cuidado Cometeu alguns deslizes Aqui e ali Mas ainda assim Tá conseguindo manter um padrão de qualidade Bom galera É isso Eu vou me despedindo por aqui Muito obrigado Pra quem assistiu até aqui Comenta o que vocês acham E me digam aí Vocês jogaram os 3 Watch Dogs? Vocês tem a opinião parecida com a minha? Comenta aí Que a gente troca uma ideia bacana Beleza? Lembrando que minhas redes sociais Tá tudo aí na descrição do vídeo Tá bom? Pra quem quiser me seguir ali no Instagram No TikTok Que eu abri uma conta lá Vou começar a postar umas coisinhas lá E também tá aí o meu outro canal Central Sword Art Online Pra quem tem interesse Na franquia Sword Art Online Jogos, anime de modo geral É isso gente Valeu Até a próxima E tchau tchau